Amigos, vou deixar pra vocês, Ian Giovanni, convite de casamento Fusca linda essa música Tocou muito, grande sucesso A gente morou em crescer na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu ombro amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Vou por sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não tem pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite pro seu casamento Com letras douradas no papel de vidro Chorei de emoção Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado um verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não tem pra tirar ela do pensamento Não tem pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite pro seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado um verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia que pensava O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião O seu outro amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu via se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No gosto, o sabor amargo No ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sou percalado Não deu pra tirar dela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite pro seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado um verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você É isso aí meus amigos Uma canção linda De Jean Giovanni Espero que vocês gostem Deixa aí os likes Se inscreva Compartilhe pra nós Um abraço a todos Muito obrigado Tchau pessoal Tchau pessoal